Esse é o DJ Leon Original, tá ligado Aê, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito Parabéns se amarrar no emboludo, Soca! Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Esse é o DJ Leon Original Tá ligado? Esse é o DJ Leon A novinha se amarrar no embalo do soca, 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 soca Soca, 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 soca Se amarra no embaludo Soca, 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 soca Se amarra no embaludo Soca, 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 soca Soca, 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 soca Na onda do entupescente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartam Na sequência da botação Tá com o rabo por alto tomando pressão A sequência da potência vai com o rapo pro alto tomando tesão A sequência da potência vai com o rapo pro alto tomando tesão Esse é o DJ LeBond original, tá ligado? Esse é o DJ LeBond O DJ LeBond original, tá ligado?